Niga tá mal like que eu não gosto, ei Desses bifes eu não como, mas ficas mal like com esse mano, ei Não luto, mas ela tá me morrer Dizem que não presta, mas não ligo do que falam nesses dregos With this silly dash Aqui não a deixa que vão pra comer Tô na minha vibe com a minha dama, ei Fala as dela, mas não ligo mesmo como o saldo, ei Tinha meu brother Ela era, mas já era, ei Fazia vida, mas cabatei Mas ela mesmo é mulher Pessoas mudam, acho que já fez Tá sem roupa, só pra me livre Falam que ela já não presta, na Pra vocês, mas pra mim presta, yeah Peço a toda minha pestada, yeah Se ela cai, então não presta, yeah Ela é muito bela e lama porque é doce Vício é um gacho, pra mim é uma dó Fecha um quila, só com um quila, sugo Dois pares de tênis, são pra nós os dois Fá atender a calentário pra mostrar o swag Niga me de volta e deixa o mó bless Incomoda a moda porque eu mostro nesse track Desarruma rumo de novo quando eu tô fresh Quando eu tô no saldo, não salgo nem roupa best Sou filho do bairro, não anda pra fazer cash Tem um show na banda, a gente nunca se esquece Roupa me combina, então pedale com a minha best Incomoda a ma laike que eu não gosto, ei Desses bifes eu não como, mas fica as ma laike Com esse mano, ei Não luto, mas ela tá vim morrer Dizem que não presta, mas não ligo do que falam nesses dedos O item se lhe deixa, aqui não a deixa que eu compro a começo Um pa lhe ver bem, pelo menos um pa lhe ver bem Sei mesmo que tá visto o way E a família não apoia esse 3D Acho que tô a me perder Seu amor é cego então não tô a vos ver Pra competir sou pra quê? Se na mesma tu não vais me vencer Tengas convencer um 3D Pra deixar a miuda porque tu queres 1 pa lhe ver bem, pelo menos 1 pa lhe ver bem Pelo menos 1 pa lhe ver bem Pelo menos 1 pa lhe ver bem Sei mesmo pa lhe ver bem Pelo menos 1 pa lhe ver bem Pelo menos 1 pa lhe ver bem Sei mesmo pa lhe ver bem Pelo menos 1 pa lhe ver bem Pelo menos 1 pa lhe ver bem Pelo menos 1 pa lhe ver bem